Bom gente, a história ontem com o abacate não deu muito certo E agora vamos comer batata doce Vamos ver se vai dar certo Eu cuspi tudo ontem, fiquei passando mal Bem, como a saga com os avocados de ontem Não foi bem, agora vamos mudar hoje com os avocados Parece que está funcionando Sim, mas hoje eu tinha um pouco de esponho e depois eu comecei um pouco Mas é bom para você, minha filha Talvez no mês, né? We will blend with the other flavors, ok? Yeah, I guess I'm fine with that. Sweet potato is really good for me. It's really good for me. Say bye!